Porque a corrupção revida, corruption strikes back, e revida sem qualquer vergonha na cara. Porque contrariando os conselhos de Cristo, em Marcos 8,36, o corrupto, e por extensão, o defensor de corruptos, ele já perdeu a alma para ganhar o mundo. Lula é vítima, doutor? É vítima de um sistema judiciário. É vítima. Vítima são as pessoas, as mais pobres, as mais vulneráveis, que tiveram bilhões e bilhões do orçamento público desviado por uma máquina partidária corrupta, considerada o maior projeto criminoso de perpetuação no poder. Isso sim, essas são as vítimas. Não o arquiteto desse esquema criminoso, que não está solto porque é inocente. Não está solto porque é inocente. Está solto por regras processuais, criadas a posteriori, por reinterpretações constitucionais, que não teriam o menor cabimento se o nosso Supremo Tribunal Federal não tivesse se transformado em um grande balcão de atendimento aos interesses dos ricos e poderosos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Lula não é vítima a coisa nenhuma. Lula é um corrupto, um criminoso, um bandido. E tratar ele como vítima é uma inversão de valores inadmissível no debate público.